O lobo estava vestido de boboneta, então estava falando. Então, ele saiu e virou o vovôzinho. Viu de vovôzinho e chegou. Aí estava com os olhos grandes. Que olhos grandes, vovôzinho. É pra te olhar melhor, minha querida. E esse nariz tão grande, é pra te cheirar, essa boca tão grande, é pra te comer. Eu já terminei. Papai, eu já terminei. E aí E aí E aí E aí